Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tô falando baixinho porque eu tô aqui chegando em casa aqui na rua e o carro tá passando, aliás a moto tá passando. Passou. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô falando um pouquinho baixo que eu tô aqui na porta de casa, tô acabando de chegar. Comprei, fiz umas compras no mercado, como sempre faço, toda semana. Só que não é toda semana que eu posso fazer pra vocês, porque às vezes é a mesma coisa e eu acho que vocês já viram. Então, se fosse toda comprinha de casa, se bem que eu gosto muito de comprinhas de mercado, gosto de ver esse tipo de lixo. Se vocês gostam, comenta aí, que eu fico sabendo se vocês querem que eu posto toda semana, todas as minhas comprinhas de mercado, quando eu faço, porque eu faço toda sexta ou sábado ou domingo, quando eu não tenho tempo. Mas no final de semana eu faço a compra pra semana. Então, agora eu vou tirar tudo do carro e vou pôr ele na mesa e depois eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá? Pronto, gente, eu coloquei um pouco de sacola no chão e um pouco na mesa. Agora eu vou tirar tudo e eu já volto. Pronto, pasta de mágica, tá tudo em cima da mesa, né? Como se fosse tão fácil, mas... Vamos lá, o tomate eu comprei, toda semana eu compro, cebola também. O tomate agora abaixou o preço, tava caro pra caramba. Comprei batata, um pouco de banana, banana nanica. Essa pimenta doce é uma delícia, gente. Eu gosto mais do que pimentão. Abacate, não pode faltar em casa, todo mundo gosta. Mamão, papaya tava mais barato, então eu peguei a papaya. Comprei o maracujá também, ovos. Eu já tinha ovos, então eu comprei uma cartelinha pequena, porque geralmente eu compro de 30, compro bastante. Leite ninho, gente. Esse leite é tão gostoso, mas aqui na minha cidade ele é tão caro e tava na promoção no mercado, então eu peguei quatro já. Comprei água de coco, essa também estava na promoção e uma água de coco boa. Comprei essa ração pra cachorrada, é dog show. A molecada que gosta bastante dos dois cachorrinhos meus. Então eu comprei essa daí. Comprei essas bolachas aí que é pro marido, esses biscoitos. Esse Max aí é bem gostoso, tem bastante recheio. Esse pit stop também tem bastante recheio, ele também gosta. Esse é o pit stop sem recheio também. Tudo pra ele, gente. Ele que ama esses biscoitinhos aí. Esse também, esse toddy também é pra ele, que é um biscoitinho bem gostoso também. Comprei esse arroz, sempre compro dessa marca, esse Rosalito Safra Velha. É muito bom. Gosto bastante desse arroz aí, gente. Ele rende bastante, deixa que fica soltinho. Comprei açúcar, compro sempre bastante, assim, porque dura dois, três meses o açúcar, um sacão grande assim. Comprei batatas, meu filho que gosta, faço no air fry. Se vocês quiserem receita, se bem que é muito fácil de fazer, gente. Comprei esse fujine, comprei com manjericão também, que é muito gostoso. Esse molho de tomate, ele é muito bom, esse fujine é muito bom. Ai, pronto, gente. Já comprei a sardinha, já passou. Comprei essa maionese, comprei também o alho. Comprei esse azeite andorinha, que eu gosto muito desse azeite andorinha. Esse suco góis também de uva, ele é muito bom, muito gostoso. Também estava num preço bom, peguei ele. Orégano, que não pode faltar aqui em casa também, eu já tinha. Então, comprei um pacotinho pequeno. Essa pipocão aí é muito boa. Gosto da pipoca. Molecada também é que gosta. Esses biscoitos também, sem glúteos, sem lactose. Achei, gente, o creme de cebola sem glúten. Amo pra fazer frango, gente. Muito gostoso. Esses amendoins também. O meu filho e meu marido ama. Comprei esse daí, que é com alho, dessa marca, amaral. É muito bom. Estava num preço legal. O IP, que eu sempre uso, o de coco. E duas escovas de dente também, que aqui estava precisando. O meu filho usa elétrica e, então, só duas. Uma pra mim e outra pro meu marido. Essa uva maravilhosa, essa uva sem semente preta. Comprei duas, mas o pessoal já tinha tacado uma. Comprei também esse Lux, que é o sabonete líquido, mas pra lavar as mãos. O Omo, estava num preço bem legal. Comprei também esse Tupi. Aí, eu uso muito esse álcool. Eu comprei Tupi, mas gosto da outra marca, que eu esqueci o nome agora. Comprei esse pacotão de papel higiênico. Estava também na promoção. E esse dueto tem uma folhinha boa também. Então, comprei ele. E comprei essa panela aí, gente. É uma panela vermelha. Olha a situação. Ó, tirei da caixa pra mostrar pra vocês. Muito boa. Maravilhosa. Eu já usei essa marca, essa Fortilar. Eu tenho ainda uma panela dessa marca. Ela é bem grandona. E eu comprei uma menor. Que a outra minha já estava meio desgastadinha. A outra menor que eu tinha. Então, eu comprei essa daí. E também comprei, vou mostrar pra vocês, que eu comprei a laranja, mas foi na rua. Então, eu comprei a laranja. E vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu peguei na horta. Olha só, eu peguei couve lá na nossa horta. Tem vídeo da horta aí, aqui no canal. Acho que é um vídeo antes, ou dois antes desse. Comprei também... Comprei. Peguei lá na horta também. A cenoura, esses tomatinhos cereja, que são muito gostosos. Peguei alface. E tinha mais coisas pra pegar lá ainda, mas nesse dia eu não peguei. Que tinha rúcula, tinha outras coisas lá. Mas eu só peguei isso, que estava faltando. E é isso aí. Vou finalizar o vídeo aqui fora, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, pessoal, cliquem em gostei. Dá um joinha aí. Ajuda muito no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. E me falem aí se vocês gostam de vídeos assim. Que eu vou gravando mais aqui no canal. Beijão. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.